Porque ainda na região Nordeste Mineira, a Polícia Militar apreendeu um foragido da Justiça, autor de violência doméstica. O caso foi registrado em Novo Cruzeiro, Fantônio. Você vai falar disso pra gente? Nicomédias, a Polícia Militar recebeu daí a informação que a gente sempre fala, a importância da informação chegar para a polícia. A gente não vai citar nome de ninguém, mas vamos citar o que essa informação anônima permitiu que a polícia descobrisse um foragido da Justiça, que estava acompanhada da ex-companheira dele. Aí, não fazer abordagem, a informação é de que a mulher, a ex-companheira, era mantida, de certa forma, coagida ou pressionada, mantida sob pressão ao lado do ex-companheiro. Aí ele disse que não, ele negou. Mas a mulher, apavorada, foi atendida pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é uma equipe da Polícia Militar, pra quem não conhece, específica para atendimento. Os policiais têm técnicas de saber lidar nesse tipo de situação. Porque se a mulher está aqui do lado, com o sujeito por perto, você acha que ela vai falar? E aí os policiais utilizam aquelas técnicas e ela contou que estava ali, acompanhada do ex-companheiro dela, de forma coagida, pressionada, pra que ela fosse ao Ministério Público e retirasse uma denúncia contra ele. E aí, em Nicoméde, toda essa situação foi esclarecida, o cidadão foi levado para a delegacia, até porque havia um mandado de prisão contra ele. Então a polícia cumpriu o mandado de prisão, deu liberdade, tirou a mulher dessa situação. Nicoméde, corajoso ele, hein, Nicoméde? Corajoso. Corajoso. É... Agora, Fantônio, fica aí pra mim, assim, uma dúvida, se é coragem, não sei, ou se é outra coisa, não... A coragem é uma palavra tão bela, né, que ela impõe bravura, conquistas, né, destemor... Amor, coragem é uma palavra tão positiva, eu fico vendo coragem pra esse tipo de coisa e... E tá mais é pra covardia, viu, Fantônio? Aí essa covardia vira uma ousadia, Fantônio. Aí ele ficou ousado ali, eu sou bom, eu sou isso, eu vou e faço. Não tô substituindo a sua palavra, não. É que eu tô pensando aqui numa palavra que configura melhor esse tipo de comportamento, é uma ousadia esquisita, é estranha, estranha. É, e termina desse jeito aí, ó. Polícia atuando, viu, Fantônio? Longe de mim corrigir palavras da sua sapiência, professor Fantônio.